Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o vocalista da banda Forró Boys critica DJ Ives e ele não curtiu muito bem. Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre os melhores e piores momentos da live de Wesley Safadão, live histórica que bateu grandes recordes. Caso você não viu este vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar no card pra você clicar e conferir e vou deixar no final deste vídeo. Pois é rapaziada, como vocês sabem, DJ Ives é um cara que tá estourado aí em todo o cenário nacional, fazendo um grande sucesso. Porém, desde que DJ Ives começou a produzir algumas bandas, ele vem sendo bastante criticado e desta vez ele foi criticado pelo vocalista da banda Forro Boys, que se chama Ron Yvon, como vocês sabem aqui. Emerson, por que que essa treta começou? Pois é rapaziada, DJ Ives vai lançar sua nova música de trabalho, deixa eu ver qual é o nome dela aqui, que se chama Me Chama Vai. E daí várias pessoas começaram a comentar lá na publicação que DJ Ives deixou um vídeo. E aí o vocalista da banda Forro Boys foi lá e meio que fez uma crítica a DJ Ives e claro que ele não gostou, ainda mais se tratando de sua publicação. Eu vou ler esse comentário aqui que o vocalista deixou, vou deixar aqui aparecendo para depois, nós reagimos a essa música para ver que existe aquela certa semelhança ou não. E aqui o vocalista da banda Forro Boys falou assim. Quem viu aí uma parecida com Meia Noite, kkkkk, me dê seu WhatsApp, quando dê vontade, se sentir saudade, vou lembrar da gente e me chama que eu vou, kkkkk. Daí DJ Ives foi lá e respondeu ele assim, Rony Von Forro Boys, você tá bem irmão? Acho que ainda dá tempo de apagar a mensagem, só para não ficar feio a vergonha que você está passando. E se for falta de assunto, lhe indico a procurar entender um pouco mais de música abração. Foi isso aí que DJ Ives mandou Rony Von, vocalista da banda Forro Boys, e fazer o que? Procurar mais entender de música. E agora eu vou reagir aqui a vocês, para ver se essa música nova de DJ Ives parece ou não com a música CTM WhatsApp, ou popularmente conhecida como Meia Noite, que o Itacísio do Acordeon fez um grande sucesso, que é a composição de Zé Malhada. E aí rapaziada, vamos ver aqui, tô na tela do computador e vou reagir aqui com vocês. Pois é rapaziada, a música é essa aí que eu deixei para vocês anteriormente, eu só deixei o refrão. E aí, deu para vocês perceberem que no refrão existe aquela frase aí, tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade. Deu para, tipo, ter uma certa semelhança. O que foi que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários. Eu queria reagir a música toda, porém não teve como devido aos direitos autorais. A música é quase um minuto, por isso eu não deixei aqui para vocês. Mas vocês podem estar indo lá no Instagram de DJ Ives, dando aquela observada. Inclusive o comentário está até lá, ainda até agora, para vocês irem lá e dar aquela velha conferência. Eu mesmo, o Emerson Wins, particularmente, não achei existir tanta semelhança. Mesmo se existisse, era mais ali na questão da melodia, algo que é tão normal hoje. Hoje em dia não, isso já vem de muito tempo, onde os cantores sempre fazem uma música em cima de uma melodia que já fez bastante sucesso. Inclusive, Dan Ventura, recentemente, ele deu uma entrevista aqui para o nosso canal e falou exatamente isso, que a música Vem, Vem, Nem, Nem, ele fez uma música de Xande e ele fez uma música muito maluca até eu acabei esquecendo agora no momento. Mas enfim, tem várias outras músicas aí que nós, tipo, quando nós vemos a letra da música, nós, poxa, essa música é meio que conhecida. Não é a letra da música e sim a melodia que já fez um grande sucesso lá atrás e muitos cantores acham muito bom isso. Inclusive, rapaziada, vários cantores que já fazem bastante sucesso e tem um grande conhecimento na música. Você que está assistindo esse vídeo agora, você que tem um grande conhecimento na música, Comente aqui embaixo, tem várias pessoas que falam que na música o importante nem é tanto a letra e sim a melodia. A letra você acerta a qualquer hora, o difícil é você encontrar a melodia que encaixe na cabeça das pessoas. Mas enfim, gente, eu não quero dar muito minha opinião nesse assunto, porque eu acho que é um assunto aí que vai tomar certa repercussão. A qualquer momento que sair mais alguma coisa, eu vou estar trazendo aqui para vocês, por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Mas, gente, eu vou postar mais algumas coisas que saem lá no meu Instagram também, que é arrobaemersonisle, por isso que é muito bom você me seguir lá. Deixem nos comentários o que vocês acham disso tudo e eu espero vocês no próximo. Tamo junto!